Música Talvez não seja por mero acaso que interagir com os diversos canais de comunicação nas chamadas redes sociais seja denominado com a palavra navegar. A internet, para quem sabe dos perigos, é como jogar um barquinho indefeso em um mar desconhecido com ondas revoltas, tubarões e ventanias. Não é brinquedo, urge cautela, sobretudo para marinheiros inexperientes. Além dos cuidados conhecidos, como não oferecer dados pessoais, comprar apenas em sites com boa referência e desconfiar quando as ofertas parecem generosas demais, existem truques manjados de fácil identificação. Por exemplo, a turma do Embromeixo e do Enganol se lambuzam com termos manjados, tipo assim, goianos estão chocados com o resultado tal. Fantástico, incrível, inacreditável, produtos quase esgotados, são termos que a picaretagem adota com todo o gás. Ouro no olho, a empulhação, o engodo, utiliza desejos coletivos conhecidos. Vontade de emagrecer, de se livrar de uma enfermidade, arranjar marido ou esposa e ganhar dinheiro fácil. Não caia na lábia. Para os males do mundo, não existe mágica. Vontade de emagrecer, de se livrar de uma enfermidade, arranjar marido ou esposa e ganhar dinheiro. Vontade de emagrecer, de se livrar de uma enfermidade, arranjar marido ou esposa e ganhar dinheiro.